Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar da cidade de Uberlândia, que aprovou uma série de regras absurdas para os motoristas de Uber, para os motoristas de aplicativo na cidade. Olha só, Uberlândia, a cidade que você imaginaria que seria super amigável ao Uber, na verdade, o pessoal lá, os parasitas lá da cidade, resolveram sacanear o pessoal que quer trabalhar, que quer se sustentar com isso. Vamos entender qual é a dos donos de cooperativa de táxi, né? É lógico que é isso, você sabe que é isso, né? Essa notícia foi sugerida por Uber de Uberlândia sem Uber e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esses políticos, donos de cooperativa de táxi, têm em tudo quanto é lugar. Aqui no Rio também tentaram fazer um monte de regra maluca, em São Paulo tentaram fazer um monte de regra maluca. Felizmente, essas regras acabam caindo na justiça. Você entra na justiça e a justiça entende que a prefeitura não pode regulamentar nesse nível. Ela pode requerer algumas coisas, código de conduta, por incrível que pareça. Ela pode exigir terno, não sei o que lá, mas ela não pode regulamentar o processo em si, como está fazendo a prefeitura de Uberlândia. Então, isso aqui é a questão do pessoal lá do Uber da cidade entrar com uma ação popular lá contra essa coisa da prefeitura, alegando a inconstitucionalidade disso, que essa lei cai. Pelo menos uma parte dela cai, né? E vamos ver quais são as regras que eles estão colocando aqui, porque são umas regras absurdas. É regra de taxista, é um taxista que está querendo sacanear o pessoal aqui. Bom, olha só. Comprovar que possui carteira nacional de habilitação, isso aí é o de menos, né? Isso aí, realmente, para você guiar, você tem que ter carteira de habilitação. Apresentar certidões negativas criminais e atestado de antecedente criminal renovado anualmente. Olha a dor de cabeça. A pessoa precisa criar um atestado e coisa e tal, mostrar que não tem que ir lá. Para que isso? Se você descobrir alguém que seja criminoso, você vai lá e processa o cara, tira o cara. O próprio Uber já faz algum processo seletivo ali, mas o mais importante é o processo justamente dos clientes. O cara, quando é mal atendido, ele dá nota baixa no Uber e o Uber já tira o cara de circulação automaticamente. Assumir compromisso de prestação de serviço única e exclusivamente por meio de aplicativos tecnológicos. Que história é essa? Por que isso? Qual é a lógica disso daí? Isso não traz benefício nenhum para a sociedade. A vantagem da pessoa trabalhar com aplicativo é justamente que ela pode ser um motorista full time, né? Ou ela pode complementar a renda dela. Ela pode trabalhar em alguma outra coisa durante o dia e complementar a renda trabalhando com Uber. Que problema tem isso? Só ajuda a cidade, ajuda a pessoa, não prejudica ninguém. Ah não, eles querem agora um compromisso que você só faz isso. Tem que fazer INSS. Isso daqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque isso daqui é uma coisa que o governo federal, que o Lula, quer implementar isso daí a nível federal. E aí é o problema, porque isso daqui, a nível de prefeitura, é ilegal. Isso aqui, você derruba essa lei por inconstitucionalidade. É inconstitucionalidade formal. A prefeitura não pode fazer lei regulamentando esse tipo de coisa. Mas o Senado Federal, o Congresso Federal pode. Então, o que o Lula quer é exatamente isso daqui, né? INSS de autônomo está na faixa de 20%. Já pensou? Vintão por cento do que você ganha. Um quinto do que você ganha, você vai deixar no INSS para o governo. E na expectativa que um dia você possa se aposentar por isso. Você sabe que não vai acontecer, né? O INSS é um esquema de pirâmide, que agora que a população está diminuindo no mundo todo, vai quebrar muito rapidamente no final das contas. Então, se alguém tem esperança de se aposentar pelo INSS, eu sugiro que você tome cuidado com essa esperança sua. Enfim, mas eles vão tirar de você 20%. Isso que eles querem fazer também em nível federal, né? Então, é preocupante isso daqui, porque é um golpe isso daqui. É muito dinheiro esse negócio, né? Ah, fala que tem que contratar seguros de acidentes pessoais de passageiro e DPVAT, ou seja, mais custo para o motorista. Para que esse custo adicional? Que história é essa? Eles falam isso como se taxistas, porque eles falam que os taxistas já pagam um monte de imposto. Esquecendo que taxista, quando compra o carro, já tem um desconto enorme nos impostos. Taxista paga muito menos imposto que Uber. Uber paga muito mais imposto que taxista no final das contas. Aí ficam inventando esse negócio aqui de seguro de acidentes pessoais, de passageiro, DPVAT e coisa e tal. Pô, esquece isso. É lógico, a pessoa é responsável se ela fizer uma conduta irresponsável, causar um acidente de trânsito, evidentemente ela é responsável pelo que acontecer com o passageiro dela. Mas esse negócio de exigir seguro, porra, que lorota é essa, cara? Aqui, pior, tem que comprovar a inscrição na Secretaria Municipal de Finanças. Ou seja, você tem que se inscrever na Secretaria e vai ter que comprovar que você pagou INSS, porque se você não tiver pago, eles vão cobrar de você, ou seja, você vai perder a licença, né? Veículos com, no máximo, 15 anos de fabricação. Eu não sei se o Uber tem algum limite desse, mas por que esse limite? Se o cliente não aceitar, ele não vai aceitar o Uber, vai recusar na hora. Deixa o cliente aceitar, pô. O cliente que é responsável pelo que ele faz, se ele está disposto a entrar num carro mais velho, não tem problema nenhum. Vistoria do departamento. Olha, imagina a dor de cabeça disso, a cada dois anos levar o veículo para fazer vistoria, a cada dois anos, com veículos até sete anos de fabricação. E depois, todo ano, para veículos entre sete e quinze anos de fabricação. Caramba, olha só a quantidade de burocracia que os caras querem colocar. Estar com a identificação e licenciamento no município de Uberlândia em dia. Ou seja, isso também é outra coisa falsa, porque você não precisa, você pode ter comprado o carro em outro município. Qual que é o problema disso? Ainda tem mais aqui obrigações para as operadoras, para o Uber em si, para o 99. Tem que usar mapas digitais para acompanhamento do trajeto e tráfego em tempo real. Você pode falar assim, ah, mas o Uber já tem isso e coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, eu não sei se vocês sabem disso, mas tem uma proliferação de aplicativos de transporte no interior do Brasil muito grande. Um monte de cidade que o Uber não tinha, o pessoal fez um aplicativo ali na hora, tem grupo de WhatsApp, tem um monte de lugar no Brasil que você pega o Uber, entre aspas, por grupo de WhatsApp. Você tem um grupo de WhatsApp lá, você pede o Uber, a pessoa vai lá te pegar, funciona direitinho, não tem mapa, não tem aquele negocinho todo do Uber. Mas você conversa com a pessoa, decide o preço, cara, simplifica esse troço, para que complicar se a pessoa não quer? Se a pessoa está insatisfeita com isso, acha que quer ter o mapa e coisa e tal, ela usa o Uber, ou não usa nenhum, ou vai pegar táxi e coisa e tal. O que é isso daqui? Isso aqui é tipicamente gente que tem táxi, que tem autonomia de táxi, chateado com o Uber, querendo encher o saco das pessoas. E lógico, a prefeitura querendo arrecadar mais coisa. Liberar a avaliação da qualidade do serviço. Isso aí o Uber também já faz, mas de novo, é o que eu estou falando, nem todos os aplicativos têm isso. identificar o condutor, disponibilizar automóvel com acessibilidade, ou adaptado. Caraca, os táxis lá tem isso, os ônibus tem isso na cidade, não tem porra nenhuma, mas eles querem exigir do Uber de sacanagem. Enfim, um monte de besteiras aqui, um monte de regulamentação, que certamente a maior parte disso daqui cai numa ação de inconstitucionalidade, não é direito da prefeitura regulamentar esse tipo de serviço, serviço de transporte só pode ser regulamentado a nível federal aqui no Brasil. Então, é um absurdo, mas é aquele negócio que eu falo, até você entrar na equação da justiça, até declararem a inconstitucionalidade, já é uma dor de cabeça do caramba pro pessoal, né? Custava os políticos pensarem um pouco no povo, nas pessoas de verdade. Para de pensar em arrecadar, em se dar bem com a prefeitura, ou você vereador de Uberlândia, para de querer se dar bem nesse negócio, pensa no povo um pouco, para de encher o saco, libera o pessoal pra trabalhar, deixa as pessoas trabalharem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho